Meus amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, vocês vão assistir agora os resumos dos capítulos da novela O Cravo e a Rosa, da semana de 19 a 23 de setembro de 2022. O Cravo e a Rosa Novela, capítulo de segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Lindinha nem conversa com Januário. Petruxo espera Catarina. Bianca ouve quando Marcela avisa a Petruxo que vão precisar esperar um pouco para concretizar a fuga. Calisto fica orgulhoso ao saber que Lindinha virou noviça. Heitor quer saber em qual convento a priminha está. Joana consegue dizer que o professor é inocente. Catarina quer saber o que Petruxo e Marcela conversam e ele disfarça. Catarina tem desejo de tomar leite de vaca tirado na hora. Petruxo acorda a Calisto para fazer a tarefa. Heitor vai dormir na casa de Dinorah e leva o terno da festa, de noivado. Serafim e Heitor tentam segurar Lindinha, mas ali as freiras correm para a igreja. O Cravo e a Rosa Novela, capítulo de terça-feira, 20 de setembro de 2022. Serafim estranha a presença de Cornélio na igreja. Catarina manda que Calisto e Mimosa se aprontem para o noivado e percebe que eles nada sabiam. Petruxo disfarce e finge ter esquecido de dar o recado do noivo. Marcela manda Cosme impedir a entrada de Mimosa e Calisto na festa. Catarina pede que Bárbara e Lourdes ajudem-na. Em troca, ela contará onde está o mudinho. Marcela promove um aperto de mãos entre Batista e Joaquim. Calisto e Mimosa são barrados e percebem que Heitor tem vergonha deles. Batista anuncia o noivado, mas na hora do anel, Lourdes entra gritando que Heitor é o pai dos filhos dela. Bianca sorria aliviada. O Cravo e a Rosa a novela, capítulo de quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Heitor clama a inocência. Bianca e Catarina se envergonham ao saber que foi o pai que mandou proibir a entrada de Calisto e Mimosa. Heitor grita que não quer mais se casar. Calisto fica muito decepcionado com o filho. Petruxo expulsa Heitor da fazenda. Cornélio manda Dinorá pentear os seus bigodes. Ela beija-o, mas ele continua humilhando-a. Dalva quer que a filha aceite a corte de Heitor. Catarina entrega a Fábio. Lourdes e Bárbara espreitam e arrastam o falso mudo para casa. Marcelo e Petruxo se encontram na igreja. Ele fica sabendo que Lindinha esteve na sala. Catarina exige que Batista arrume um bom advogado para Edmundo. Catarina fica pasma ao saber dos planos de fuga do marido. Amigo, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e aperte o valeu para o canal crescer cada vez mais, e saber tudo da novela O Cravo e a Rosa. E se estiver gostando da novela responda aí nos comentários com a palavra gostei. Obrigado. O Cravo e a Rosa Novela, capítulo de quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Bárbara e Lourdes batem em Fábio e ameaçam jogá-lo pela janela. Ele grita por socorro e vai embora dizendo que não podia dar conta das duas. As feministas se atracam. Lindinha não conversa com Petruxo. Januário continua a sofrer por causa de Lindinha. Joaquim e Teodoro conspiram para acabar com a candidatura de Batista. Joana confirma que Edmundo é inocente e Batista leva a delegacia um advogado, mas Edmundo não aceita ajuda. Joaquim e Januário ficam muito felizes com o comportamento de Marcela, que é amável com todos, até com a porquinha. Bianca fica exultante ao saber que o amado é inocente. Catarina pergunta a Petruxo se ele seria capaz de abandonar o filho. O Cravo e a Rosa Novela, capítulo de sexta-feira, 23 de setembro de 2022. Petruxo desconversa sobre o abandono do filho. Dinorá temo e ser seduzida pelo novo Cornélio. Bianca pede que Edmundo aceite o advogado. Neca sugere que Catarina prepare uma armadilha para Petruxo, para confirmar se ele é culpado ou inocente. Calisto não sabe o que fazer na lua de mel. Dinorá se oferece para fazer tudo o que Cornélio quiser, mas ele a humilha. Bárbara e Lourdes morrem de saudades do mudinho. Ele também está saudoso das duas. Celso insiste, mas Candoca não quer lhe dar mais uma oportunidade. Heitor convida para ir com ele ao casamento de Josefa. Lindinha escapa da conversa com Petruxo. Catarina conta tudo para o pai e pede ajuda para desmascarar Marcelo e Petruxo. Gente por favor, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar seu like e apertar o valeu para o canal crescer cada vez mais. E saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela O Cravo e a Rosa em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui.